Já diz o ditado, quem canta, seus males espanta. É que a música traz inúmeros benefícios e quanto mais cedo conviver com ela, melhor. Na creche Escola Sementinha, alunos da educação infantil têm desde o maternal até o quinto ano, aula de musicalização, que faz parte do currículo escolar. Nós oferecemos por entender que é um componente curricular que perpassa por todos os outros componentes, história, matemática, geografia, de uma forma muito lúdica, favorece na criatividade da criança, a interação social, aspectos que podem ajudar e a reforçar nesse aprendizado, que é algo que é muito importante e que nós fazemos diariamente na escola. A musicalização é uma ferramenta de aprendizagem e construção do conhecimento na educação. Ativa o sistema de linguagem, a memória, o pensamento e a coordenação motora. A música é isso, a música traz para a criança esse momento também de descontração, de lazer, porque a música é praticamente um componente que é indispensável. A música está no nosso cotidiano, em todo momento, até no pulsar do nosso corpo, coração, então tudo ali é música. Além disso, as crianças adoram. Cantar é um estímulo sensorial que deixa a aula mais divertida. Eu gosto de cantar e eu gosto de dançar. Eu gosto de estudar e cantar e também foi muito legal a aula de música.